Mais um dia de céu azul e sol forte em Lektarro. Nós estamos a caminho de Boreal, onde hoje vai rolar o Slup Style, a prova mais esperada dentro do Revolution Tour 2011. A estrutura dos snow parks montados nos Estados Unidos proporcionam um aprendizado diário de novas manobras. Por isso a evolução aqui é constante. E não é à toa que os norte-americanos, pelo menos no snowboard, são considerados os melhores do planeta. O que dá para esperar dos brasileiros que vão participar dessa prova do Slup Style? Ah, eu acho que o nível está alto dos americanos, mas os brasileiros têm treinado bastante e eu acho que vai dar para competir de igual para igual. Como é que foi o teu treino lá, Marcos? Foi bem, umas voltinhas boas, fui bem nos saltos, falta melhorar um pouco as caixas, mas é isso aí. E eu aproveitei o encontro e a rápida oportunidade para bater um papo com a brasileira e multicampeã de snowboard, Isabel Clark, que esteve aqui no Revolution Tour competindo na prova de Border Cross. Oi, galera da ESPN, aqui é Isabel Clark, eu estou em Lake Tahoe, competindo no Border Cross aqui em Boreal. Foi muito legal, fiquei muito contente, voltei a ganhar confiança nas pistas, fiz uma ótima descida de classificação, conseguindo o melhor tempo. E depois das Big Finals eu fiquei com o quarto lugar no geral. Me adaptei bem à pista, estava uma pista bem construída, consegui conectar bem os obstáculos, fiquei feliz. E agora com confiança para as próximas duas etapas que eu tenho aí pela frente, que é o Grand Prix, que vai ser lá em Utah, na montanha de Canyons, e logo em seguida no Canadá, em Quebec, uma Copa do Mundo de Border Cross também. Então é isso, eu fico por aqui, boa sorte para todo mundo e para os outros brasileiros que estão competindo aí no Slope Style Half Pipe. E é isso, um beijo grande e até a próxima. Qual é o seu trabalho principal aqui como head judge? Para manter os judges no mesmo nível de score e para ajudar a trazer os scores. O nível da competição aqui é muito bom, os tricks são muito bons. E o Brasil teve dois nomes representados nessa prova de Slope Style. O catarinense Gustavo Bauer Graff, que fez uma boa apresentação na área do Slope Style. E o brasileiro radicado no Japão, Marcos Vinícius Batista, que teve um ótimo desempenho na sessão de pulos. E o terceiro nome brasileiro nessa prova seria o também catarinense André Bonhausen, que não competiu devido a uma lesão durante os treinamentos. É interessante ver a preparação de todos os atletas aqui nesse dia de competição. A gente tem aí reunidos os técnicos e os competidores. E aí toda a estrutura de preparação, os espaços específicos para passar cera na prancha, todos os adereços necessários aí para uma boa performance durante a competição. Você acha que podemos esperar bons tricks no final? É, vai ser um bom final. A fase eliminatória foi pesada. Contou com mais de 80 participantes e teve uma forte disputa. Escolhidos os 10 melhores da eliminatória, é chegada a fase mais esperada da competição, a final. O nível da final foi extremamente alto, com manobras de switch, half cabs, seguidos de 270 entrando e saindo dos boxes e corrimãos, e uma sessão de pulos pesada, com manobras de 720, 900 e 1080 graus, tanto na base como de half cab e suíte. Destaque para o pódium feminino no Slopestyle, que teve a chilena Roberta Irra Razaval na terceira colocação. Roberta treina junto com a equipe brasileira de snowboard. No masculino, o campeão do Slopestyle Revolution Tour 2011 foi o norte-americano Dash Camp. Jogando em sua sessão, Backside 900, Frontside Leap 270 Out, Tap 180 no poste, e fechando a linha com o Backside 1080 perfeito. Parabéns à organização do evento, e aos brasileiros que tiveram uma ótima representatividade no Revolution Tour 2011. para sermos. Parabéns à organização do espaço, e aos brasileiros que tiveram uma análise. E aos brasileiros que viamatoried. Por favor, para sermos. Para sermos. O que foi a história de Button? Para sermos. Vai sermos. Para sermos. Obrigado.